A Bela é questionado de centroavante, ironiza todo mundo, também falou do calendário e da seleção brasileira e o Veiga que é o novo líder do Verdão. Quem diria, hein, Carta? Quem diria? Pagana língua. Carta na Rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, meu irmão? Então roda a vinheta! Quando surge, rapaziada, pessoal, eu sou o Carta aqui do Carta na Rede, é com muita palestinidade que a gente vem pra mais um vídeo. Valeu, time! Ótimo início de semana pra todo mundo. Pessoal, então vamos começar falando do Rafael Veiga. Ontem o Veiga, ele conseguiu assumir a faixa de capitão. Quem diria, hein, rapaziada? O Veiga com a faixa de capitão. Capitão que é o jogador referência do time. Antes Felipe Melo, Gustavo Gomes e essa partida o Rafael Veiga assumiu essa faixa que, cara, querendo ou não, acaba sendo muito importante pra carreira dele. Um jogador que virou referência, não perde pênalti, evoluiu muito. Evoluiu muito, a questão é essa. Hoje o Rafael Veiga, ele evoluiu muito do que era. Quando ele chegou em 2017, o que ele jogou 17, 18, foi, voltou, foi, voltou ali pro cap. E hoje é uma referência no elenco do Palmeiras. Isso daí é maravilhoso, gente. A gente precisa de jogadores que sejam referências, jogadores que tenham bagagem, jogadores que saibam ali na hora de falar, na hora o que fazer, sabe, momentos difíceis. E o Rafael Veiga, quando cresceu, cresceu fazendo tudo isso, cara, é impressionante. Eu fico muito feliz e, cara, é aquilo, né, é de uma gratidão muito grande pelo futebol que ele tá apresentando no Palmeiras. Graças a Deus, né, graças a Deus. Pessoal, dando continuidade, não esquece o like, a inscrição e o sininho, tá? Isso daí me ajuda demais, fortalece aí se você curtiu o conteúdo. Não se esqueça, chegando a 150 mil inscritos, a gente vai ter o sorteio de duas camisas lá no Instagram, carta na rede e um livro do Abel. Já chegou a camisa nova na Porcolândia, a camisa que o Everton usou ontem, a camisa azul, que é linda, maravilhosa, maravilhosa. Já pedi pro pessoal da Porcolândia, pro João, pra Lu, ó, separa a minha, que eu também vou querer essa, cara, não dá. A Puma, a gente reclama, mas também quando acerta, né, é jogo duro. E essa camisa, pessoal, você consegue adquirir por, ó, olha só, parcelada em 10 vezes, em 10 vezes e o cupom carta na rede de 10% de desconto. Se você se tornar membro do canal, você pode comprar toda a loja com 15% de desconto. Comprou, fala que é do carta, manda o e-mail, aí eu vou lá, envio pra eles e falo, ó, libera pra esse brother aqui 15% de desconto. Tamo junto. Pessoal, tem alguns apontos, alguns apontos, né, alguns apontos, né, alguns pontos que o Abel, ele conversou ontem durante a partida, que a gente precisa falar, né. Logo após a partida, então, o Palmeiras ganhou do Santos, um clássico, um jogo importante. O Santos que se tornou um grande freguês ao viver de um grande freguês. Nossa, cara, não tem como falar. O Palmeiras já aplicou os últimos jogos aí, praticamente cinco vitórias, se eu não me engano, né. E o Santos que é um time, cara, que sempre foi cascudo contra o Palmeiras. Só que, da forma que o Palmeiras organizou time, fez elenco, isso daí ajudou muito a gente. E agora, depois da partida, o Abel, ele deu uma declaração que a gente precisa falar. Eu acho muito interessante. Então, ele falou o quê? É muito triste isso. O Abel aqui, ele claramente revoltado com o futebol brasileiro, com essas coisas, né. E ele coloca aqui, ó. Se queremos melhores espetáculos, clubes e federações, tem que ter, né, responsabilidade. Organizar calendários para permitir, em jogos de seleções, que o campeonato pare. Então, entendo que é melhor para jogadores, clubes e futebol. Não melhor para presidente, CBF ou FPF. Aí, cara, vai de frente, né. É um dos pedidos que o Abel, ele faz já há muito tempo, em questão de calendário. Desde quando ele chegou aqui no Palmeiras, ele percebeu. E, cara, o Abel, ele não está questionando nada que não seja certo. O que ele está falando, ó, pessoal, eu preciso falar sobre isso, é isso, é isso. O que a gente questiona é que ele fala muito. Mas aí, ele fez certinho. Porque o Palmeiras pode ter aí Piqueires, Gustavo Gomes, o Everton. E pode ter mais jogadores convocados. E aí, o Kusevich, né, são quatro jogadores. Então, fica muito complicado você, de um time que você tem quatro convocados, você está chegando numa semifinal, numa fase decisiva de campeonato paulista, e você não pode parar. Você tem que ir com goleiro reserva, com zagueiro reserva, com lateral esquerdo reserva. Gente do céu. É 30% de um time isso. É complicado. É muito complicado. É muito difícil você jogar dessa forma. Você apresentar um bom futebol. E se o Palmeiras não se classifica, dá um azar. Como é que fica? É jogo duro, né? Então, coloca aqui embaixo a sua opinião. Pessoal, agora, o Abel, ele também falou, ele foi questionado sobre os gols perdidos por falta de atacante. Aquele cara que empurra a bola pra dentro do gol. Como vocês sabem, durante a partida, o Rony perdeu muito gol. O Dudu perdeu muito gol. O Veiga perdeu muito gol. Muita bola passando na boca da área, passando na linha do gol e ninguém pra empurrar. E isso não é um problema recente do Palmeiras, rapaziada. Isso é um problema recorrente, que já vem desde 2014. Depois saiu o Allan Kardec. Depois saiu o Allan Kardec, a gente não conseguiu resolver esse problema. Mas tudo bem. Funcionou. Fomos multicampeões. Ganhamos tudo. Aí, o que acontece? Semana passada, o pessoal falou que o time do Abel joga feio, contra o São Paulo. Que o Palmeiras joga mal, joga retranqueiro, não sei o que. Tudo isso. Então, foi questionado sobre esse item. E aí, meu, a falta do 9 pra empurrar a bola pra dentro do gol, como é que fica? O Abel falou, ora pois. Ué, o que vocês estão falando? Vocês estão loucos? O time do Palmeiras não é retranqueiro? O time do Palmeiras não deixa de criar? O time do Palmeiras é um time que não joga bonito? Então, pra que o 9? Pra que a gente? A gente não arma muita jogada. A gente quase não chega no gol. E o que ele fala, cara, essa ironia que ele coloca, é muito interessante. É muito boa. Porque a gente vê exatamente da forma que o pessoal trata o Abel e da forma que ele questiona aí a imprensa. Uma hora vocês estão falando que o Palmeiras não organiza. Uma hora vocês estão falando que o Palmeiras não faz isso, não faz aquilo. E agora vocês estão falando que a gente deixou de marcar gol. A gente criou muito. Deixou de marcar gol porque falta um 9? Peraí. A gente não joga bonito. A gente não cria. A gente retranca. Como é que fica isso? Perfeição pro português. Perfeição pro Abel. Arrebentou. Mandou muito bem. Muito bem mesmo. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Sua paciência. Fortalece com aquele mantra. Like, inscrição, ensine isso. Daí me ajuda demais. À tarde retornamos com mais informações. Avante palestra. Falou!